Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PIX do PagBank. Está funcionando perfeitamente, eu testei. Será que deu um piripaque aí fazendo o PIX com o PagBank? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Gabriel, tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro. Eu sou um dos jovens aí que são muito fã do cartão roxinho, o famoso Nubank. Eu creio que deve ter muita gente aqui também no canal que deve ser fã desse cartão, principalmente a galera mais jovem, né? Nessa minha trajetória de Nubank eu queria muito uma coisa, migrar meu cartão do Gold para a versão Platinum. Vi várias dicas na internet, umas falando que você tinha que viajar, assinar o programa de pontos, mas graças a dicas do Leandro Vieira eu consegui migrar meu cartão da versão Gold para a versão Platinum do cartão. Olha só. Gente, como vocês sabem, o PIX chegou para todas as instituições a partir do dia 16 de novembro, começou a valer para todas que aceitaram aí trabalhar com o PIX. O PIX é de graça, você não paga nada e em até 10 segundos acontecem os pagamentos instantâneos ou transferências através do PIX. O PIX é de graça para a pessoa física e aí você pode enviar e receber e também pagar através do QR Code e através das chaves aleatória, do CPF, do e-mail, CNPJ ou telefone. E eu testei então o PIX com o PagBank para ver se realmente uma fintech de pagamentos daria algum problema. Veja comigo na tela. Ao acessar o aplicativo PagBank, você encontra na interface de entrada, aparece transferência, cartões, pagar, recarga, adicionar e PIX QR Code. Eu clico então em PIX através do QR Code e tem lá fazer transferência. Eu achei bem fácil essa operação pelo PagBank, como eu já vi de outras instituições financeiras, eu achei que pelo PagBank foi bem simples, tá? Depois nós vamos testar outras e outras instituições fazendo PIX para vocês. Quando você clicar então em PIX, vai abrir e fazer transferências, QR Code PIX, copia e cola e gerenciar minhas chaves. No PagBank eu tenho a chave aleatória, ok? Então eu vou fazer uma transferência para que vocês vejam como eu estou fazendo agora nesse momento da gravação. E depois eu vou mostrar as outras que eu fiz também. Vou clicar então em transferência. Vai abrir para mim então a opção por e-mail, celular, CPF, chave aleatória, agência e conta. Então não sei se vocês já entenderam, Quando você levou o CPF para determinada instituição e você clicar então em CPF, automaticamente ele vai trazer o nome do banco ou instituição financeira que você cadastrou essa chave. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou clicar em CPF e vai aparecer para mim quando eu digitar o meu CPF aqui. Vai pedir para eu digitar o CPF ou o CNPJ, tá certo? Que eu cadastrei. Quando eu trazer o CPF, ele vai pedir para mim digitar então o CPF e depois o valor que eu quero transferir. Então eu vou fazer um teste para vocês verem de R$10,00. Coloquei R$10,00. Ele traz automaticamente a instituição que eu cadastrei o CPF, que no caso aqui é o Santander. Como vocês estão vendo, apareceu então para mim os R$10,00. Automaticamente quando eu digitei o CPF já aparece o banco, que é o Santander. E eu vou clicar então em confirmar. Confirmar, pronto. Em menos de dois segundos a transferência aconteceu. E aí vocês estão vendo a tela do vídeo. Transferência pixelizada com sucesso. Muito rápido, muito fácil, muito simples assim. E caso eu queira ver o comprovante, aparece o comprovante que eu gerei pelo PagMeg. E aí vocês viram que eu enviei para o Santander R$10,00 e também enviei para outras instituições financeiras. No caso, no meu extrato do PagBank, vai aparecer o comprovante que vocês viram do Santander, que eu transferi para o Santander. E agora eu quero mostrar para vocês os extratos. E no dia 17 eu fiz transferência e também hoje, que eu estou gravando o vídeo dia 18 também, transferência. No caso, R$10,00 de Santander. Eu quero mostrar para vocês os extratos, como aparece o PIX no PagBank. Então, por exemplo, eu transferi R$35,00 no dia 17 de novembro. R$35,00 para fazer um teste com a chave aleatória para o Banco do Brasil. Automaticamente caiu, então, R$35,00 na conta do Banco do Brasil. Depois eu fiz uma transferência de R$750,00 para a cooperativa Cicred. E aí também estou mostrando os extratos para vocês. E agora eu quero mostrar para vocês o extrato, no caso do Cicred. Aqui é o valor maior, vamos dar uma olhadinha? E é assim que vai acontecer, instantaneamente, coisas de até 10 segundos, a transferência vai ocorrer. E por sinal, no Cicred eu transferi R$750,00 e depois transferi mais R$350,00. Então tem duas transferências de PIX que vocês estão vendo, que eu recebi no dia 17 de novembro. Está aí para vocês o teste com o PIX do PagBank. Muito fácil, muito rápido, assim. Piscou, caiu o dinheiro na conta instantaneamente e grátis. Está aí para vocês a nota referente ao PagBank. PIX instantâneo, piscou, caiu na conta rapidamente, usando o PagBank totalmente grátis, através da chave aleatória. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal. A todos os membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Aos inscritos, aos mais de 520 mil inscritos, meu muito obrigado para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.